Música Queridos, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia nesse momento Em Josué, no capítulo de número 2, versículo de número 1 Até o versículo número 6, nós queremos ler esta palavra com os irmãos Quem encontrou o texto sagrado, diga amém Quem não encontrou, diga, já vou achar Todos acharam, não é? Josué, capítulo 2, diz Disse e tinha enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente como espias, dizendo Andai e observai a terra de Jericó Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta Cujo nome era Raabe E pousaram ali Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel Para espiar a terra Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe Faz-se sair os homens que vieram a ti E entraram na tua casa Porque vieram espiar toda a terra A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens E disse É verdade que os dois homens vieram a mim Porém, eu não sabia de onde eram Havendo-se de fechar a porta Sendo já escuro Eles saíram Não sei para onde foram Ide após eles Depressa Porque os alcançareis Ela, porém, os fizera subir ao eirado E os escondera Entre as canas do linho Que havia disposto Em ordem No eirado Amém Eu quero falar nessa noite, aos irmãos Sobre as lições De uma Meretriz Chamada Raabe O Espírito Santo tem uma palavra para o nosso coração nessa noite Quantos estão com o coração aberto para receber a palavra? Amém Irmãos Se o nosso coração estiver aberto E nós recebemos a palavra como palavra de Deus Ela vai fazer aquilo que ela, nessa noite Se dispôs a fazer nesse ambiente Aleluia E eu tenho certeza que o Espírito Santo Ele tem essa palavra para nós Revelada Para essa reunião Para esse culto E para você que veio aqui hoje Levante a sua mão para orar ao Senhor Aleluia Pai, nós te adoramos neste momento, Pai Te adoramos pela vida dos Teus filhos que aqui estão Te louvamos, Senhor, por Tua bondade Ó amado e querido Espírito Santo Fala ao coração De cada um dos Teus filhos nesta noite Que nós possamos sair daqui edificados, Senhor Que possamos sair daqui, Senhor Realmente renovados por Tua palavra Fala a cada vida que aqui está, meu Deus É a minha oração, Pai Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Podem sentar, irmãos Depois nós cantamos no final Queridos Aleluia É interessante Que Se a gente for analisar Raabe A vida dela E o que ela O que ela faz na história Do povo de Deus Dos judeus E por que não dizer de nós Também Parece que A gente não consegue ver Por que o nome dessa mulher Está Num lugar Tão brilhante Tão maravilhoso Em um lugar Em um lugar de destaque Como está na Bíblia E é interessante É interessante que todas Ou quase todas as vezes A maioria das vezes Que a Bíblia vai citar Raabe Ela sempre cita Raabe A meretriz Ou ela cita A meretriz Raabe Que é o mesmo que prostituta Dependendo da tradução Meretriz ou prostituta Queridos E eu comecei a pensar Sobre isso Por que que a Bíblia Faz questão de mencionar Sempre que fala o nome dela Acompanha ela O que ela era Porque as vezes Como muitas pessoas Ficam conhecendo A nossa história Porque é difícil Apagar história Não é? História ruim e boa É difícil apagar Então a Bíblia Já faz questão De mencionar ela Junto com o que ela era Pra ninguém ficar Procurando Mas essa não é aquela Então a Bíblia logo Já diz quem ela era mesmo Raabe A meretriz Porque quando vê O nome dela ali A Bíblia não se preocupa Em ocultar o que ela era O importante Não é o que eu era O importante É o que Deus fez eu ser O que eu sou Nele O que eu sou Na presença dele É isso que é importante E não quer dizer também Irmãos Que aquilo que Nos faz Não ser merecedores Do céu Sejam Práticas Sejam O que aparece mais Porque quando a gente Vai falar de pessoas Que precisam de Jesus A gente sempre lembra Do drogado Prostituta A gente sempre lembra Do viciado Sempre lembra Desse tipo de coisa Mas Quantos que precisam De Jesus Andando dentro De carros importados Quantos que precisam De Jesus Morando dentro De mansões Não existe Uma relação Da necessidade De Deus Não está relacionada Exatamente Ao vício Ou as práticas Que a pessoa tem Na sua vida Mas infelizmente Nós Quase sempre Vamos fazer Uma relação Da vida da pessoa Com que ela é Mas esta mulher Irmãos É interessante A gente poderia Até dizer Que ela não tem Nada a ver Conosco Porém A igreja Ela não é Um tipo De Sara A igreja Não é um tipo De Ana A igreja Não é um tipo Destas mulheres De fé Que marcaram As páginas Da escritura sagrada Mas a igreja É um tipo De Raabe Porque você Não é Por merecimento Você é Por graça Você não é Simplesmente Porque você Desejou ser Você é Porque Deus Enxergou em você Um coração Que creu E justificou você E por isso Ele fez você Merecer Estar onde você está E hoje Você está aqui Mas com certeza O seu nome Está muito além Da realidade Que você está Vivendo agora Como Raabe O nome dela Estava muito além Da sua capacidade De enxergar Da sua capacidade De ver Meus queridos Esta mulher Raabe Parece que Ao olhar para a vida dela Era um sinal De graça Já aparecendo No antigo testamento Umas amostras Da graça de Deus Era Deus dizendo Lá no antigo testamento É isso que eu vou fazer No futuro Não haverá linhagem Não haverá sangue azul Os que crerem Serão merecedores Do meu amor Os que crerem Serão merecedores Da minha paz Merecedores Da minha salvação Merecedores De tudo O que eu tenho Para dar ao ser humano Eles serão merecedores Raabe é um sinal Da graça Que você desfruta Hoje Da graça Que eu desfruto Hoje Sem merecimento Mas porque Ele Com seus feitos Nos fez merecer Tanto que a Bíblia diz Os que o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Aos que creem No seu nome Queridos Quando Raabe Ela Começou a ouvir Falar Do que Deus Estava fazendo Porque as notícias De Deus Começaram a correr Para todo lado Começaram a correr Notícias de Deus E chegaram As notícias Do que Deus Estava fazendo Através da nação De Israel Chegaram também Em Jericó E as notícias Vieram bombando Dizendo O mar vermelho Secou E este povo Passou pelo mar vermelho Dois reis Se levantaram Contra eles E os reis Foram derrotados Este povo Eles vêm Para tomar conta De tudo que tem Pela frente E essas notícias Chegaram E eu quero dizer A você Nem sempre As pessoas Têm facilidade Para crer Nas notícias Relacionadas A Deus Mas como é bom Irmãos Quando as pessoas Eles creem Pelo que eles Ouvem A Bíblia diz Que a fé Vem pelo ouvir O próprio Jesus Disse Bem-aventurado É vocês Que não viram Mas creram Muitas pessoas Hoje estão invertendo Eu quero ver Para crer Não é melhor Crer Para ver Porque quando nós Cremos Para ver Com certeza Deus dará condições De você enxergar Aquilo que você Está crendo Mesmo sem ver E esta mulher Ela tem algumas lições Porque é interessante Irmãos A Bíblia estava Querendo dizer Que Vamos colocar O nome Dela O nome dela Em um lugar De destaque Sem esconder O que ela foi Mas ninguém Vai Falar do que ela era Todos vão falar Do que ela é E eu louvo Ao Senhor Por uma coisa Deus é campeão É campeão É campeão Em dar oportunidades Para o ser humano Deus é campeão Em escrever uma nova história Para cada um de nós Ele é campeão Em escrever uma história Para aqueles que abrem O seu coração E colocam-se Na presença Do Senhor Deixando que ele trabalhe Em suas vidas Queridos Quando nós lemos A respeito desta mulher Esta mulher primeiro Ela é um exemplo Ela é um exemplo Para nós E o Senhor usa O exemplo dela Esta mulher é um exemplo Para nós Porque ela Teve uma fé Pelo ouvir Exatamente como É revelado No Novo Testamento A fé vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Existiram pessoas Muito melhores Do que Raab Mas que não conseguiram Colocar o nome Delas Na história Porém Raab Com uma ação Com uma atitude De fé Ela mudou O seu futuro Ela mudou Sua história A Bíblia Sagrada Nos diz Pelo menos Três vezes No Novo Testamento Em Mateus Capítulo 1 Versículo 5 Está escrito Salmão Gerou De Raab Ou através De Raab A Boaz Este De Ruth Gerou Obed E Obed Gerou A Gessé 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 Era pai De quem Pai de Davi Boaz Casou com quem Com Ruth Boaz Era filho De quem Irmãos De Raab Este homem Era filho Desta mulher Que outrora Ficava sobre os muros De Jericó Com a sua vida Perdida E sem Deus Mas quando começou A mudar a história Desta mulher Quando as notícias De Deus Chegaram Até a sua casa Quando as notícias De Deus Chegaram Até a sua casa E a minha casa A nossa vida Começou a ser mudada A nossa vida Começou a ser Transformada Não começou A ser transformada No dia do encontro Mas começou A ser transformada No dia que você Começou A ouvir Sobre Ele É porque É nesse momento Que a fé É gerada Aleluia É por essa razão Que o diabo Vai fazer de tudo Para desviar Sua atenção Para fazer você Ouvir tudo Menos as notícias Dele Para você prestar Atenção em tudo Menos a respeito Dele Mas Raab Soube muito bem Colocar seu ouvido E seu coração Nas notícias A respeito De Deus Segundo lugar Diz a palavra Do Senhor Em Hebreus Capítulo 11 Versículo 31 Irmão Não é qualquer um Que coloca seu nome Na galeria Dos heróis da fé Não é qualquer um Mas a Bíblia Sagrada Diz Capítulo 11 Versículo 31 Pela fé Raab Novamente Ameretriz Ameretriz Não foi destruída Com os desobedientes Porque acolheu Com paz Os espias De Israel Está aí o nome dela Na galeria Dos heróis da fé Tiago Capítulo 2 Versículo 25 Diz assim De igual modo Não foi também Justificada Por obras Ameretriz Raab Novamente Lembrado Que ela é Ameretriz Raab Quando escolheu Os emissários E os fez partir Por outro caminho Esta mulher Meus queridos Ela realmente Creu de tal forma Que as ações Dela Dali pra frente Começaram a condizer Com aquilo que ela estava Ouvindo a respeito De Deus Ela começou a obedecer O Deus que ela estava Ouvindo Mesmo sem conhecer Seus mandamentos Ela começou A integrar A sua vida Aos propósitos De Deus E é interessante E é interessante Porque esta mulher Quando a Bíblia diz Em Josué Capítulo 2 Versículo 10 Porque temos ouvido Que o Senhor Secou as águas Do mar vermelho Diante de vós Quando vocês saiam Do Egito A fé De Raab Era baseada No ouvir E ouvir notícias Sobre Deus Porque a palavra Ouvir o Evangelho É ouvir boas novas As novas que vinham Da direção de Israel Elas não eram boas Para Jericó Como também As novas Que vêm da palavra De Deus Não é boa Para os que não creem Mas para os que creem A Bíblia chama elas De boas novas Para aqueles que creem Tudo que diz respeito A Bíblia Ainda que sejam As coisas mais difíceis Para quem crê E acredita Na vida eterna Sempre serão Boas novas Mesmo que elas sejam Duras Pesadas Que venham pegar A sua vida Moer você Arrancar você De uma situação E colocar em outra Mas elas sempre serão Boas novas Elas eram novas De destruição Para a cidade de Jericó Mas para Raab Ela era boa De restauração E de mudança De vida Por completo E eu creio Irmãos Que nesta noite Estas boas novas Chegaram a muitos Corações Que estão neste lugar E é por isso Que você está aqui Você decidiu Eu quero obedecer Aquilo que eu tenho Ouvido a respeito De Deus Meus irmãos Mesmo que Raab Mesmo que Raab Acreditasse Porém Neste período Da história Não bastava isso Não bastava isso E a Bíblia diz Que ela conhece Um homem chamado Salmão E Salmão E Salmão na Bíblia Em hebraico Significa Vestuário Roupa Cobertura Vestimenta Esta mulher Para chegar Onde ela chegou Ela precisava De alguém Que cobrisse Ela Que vestisse Ela de uma nova veste Que colocasse Nela Um novo sentido Na vida E ela conhece Salmão Que veio Cobrir ela Completamente Para que o seu passado Nunca mais Influenciasse A vida dela É por esta razão Nós conhecemos O nosso Salmão Jesus de Nazaré Ele cobriu nós De tal maneira Que mesmo Que o diabo Queira Ele não consegue Achar os defeitos Da igreja Porque ela foi Justificada Por ele Mesmo que alguém Diga Você não merece Está aí Jesus está Do seu lado Dizendo Eu te cobri Com vestes De merecimento É por isso Que você Merece Estar onde está E desfrutando Do que você Desfruta Quantos louvam O Senhor Pelo merecimento Que ele Concedeu a você E a mim Bendito seja O nome do Senhor Queridos Olhe bem É interessante A forma Como Este homem Josué Ele vai agora Dirigir as coisas A Bíblia diz Que ele mandou Dois espias Ele mandou Dois espias A Israel Ou a Jericó Da primeira vez Quantos espias Que Moisés Mandou Doze espias Funcionou Quantos Dos doze Irmãos Dois Como era O nome deles Josué E Caleb Não é que você Não diz os outros Que você não quer Porque você não lembra Você não lembra De nenhum Mais do que Os dois Agora É interessante Tem pessoa Irmão Que ele faz Questão De investir Em projetos Que não Dá certo Ele está Toda a vida Botando a cabeça Onde não Dá certo O Josué O Josué Não dá certo Não insista Com coisas Que estão Toda a vida Falhando E fracassando Está na hora De você Parar Para pensar E começar A usar Estratégias Que funcionam Que dão certo E Deus É poderoso Para te dar Novas estratégias Para a sua vida Para que você Possa realmente Usar Aquilo que funciona Na tua vida Não faz Josué Disse Ninguém lembra Nem quem eram Os dez espias Para que eu vou colocar doze Eu vou colocar logo dois Porque os dois Que funcionaram Eles funcionaram Até o final Josué Meus queridos Ele sabia muito bem O que que era Estar lá Espiando a terra Ele sabia muito bem O que que é Trazer notícia boa Quando ele chega Quando ele chega Em Jericó Esta mulher Ela sabia Do que Deus Era capaz Como é bom Quando as pessoas Sabem do que Deus É capaz Quando ele ouviu E ouvir já basta Ele não vai desafiar Para ver Se Deus é realmente O que se prega Ele não vai tentar Enfrentar Para ver se realmente As notícias São verdadeiras Sobre Deus Eu quero dar um conselho A você Basta você ouvir Por favor Basta ouvir Ouça e creia Mude pelo que você Está ouvindo Mude pela palavra Que é pregada Mude pela palavra Profética Queridos A palavra de Raab Foi uma injeção De ânimo Para aqueles dois homens Pois sem ter Nenhuma experiência Com Deus Conhecendo A largura Da muralha de Jericó Três carros Passavam Um do lado Do outro Do lado Das muralhas de Jericó Sobre as muralhas de Jericó Passavam três carros Um do lado Do outro E Raab Sabia que aquilo Era uma potência Intocável Sobre as muralhas Ela estaria protegida Sobre as muralhas Ninguém tocaria nela Israel estava vindo Com um bando De escravos Que não sabia Nem punhar Uma espada Eles eram homens escravos Há quatrocentos anos Não tinham experiência Nenhuma de guerra O diferencial deles É que Deus Estava do lado deles Irmãos Oh Aleluia O nosso diferencial Sempre será O que Paulo disse Se Deus é Por nós Quem será Contra nós Vamos ver aqui Se fôssemos falar De Davi E Golias Irmãos Quem estava mais preparado Para vencer aquela batalha Golias Quem tinha armadura Preparo Espada Lança Escudo Tudo que a Bíblia diz Não é? A Bíblia não diz Que tem que andar armado Na vida espiritual Porque ela usa Linguagem do soldado Então Golias Irmãos Ele estava Completamente armado Para a batalha Era para dar certo Ou não era? Claro Ele ia O Golias Ele tinha o apoio Do seu povo Quando Golias Levantava E dava um grito Lá de cima da montanha Não tem homem Israel O povo Os filisteus Eles gritavam E diziam Eis aí O nosso Grande guerreiro O cara tinha tudo Para dar certo Meu irmão Ele tinha uma missão Uma missão Dada pelo rei Qual era a missão Que o rei deu para ele? A missão era Você vai Destruir Israel Em nosso nome Você vai Colocar Israel Como escravo De cada um de nós Eles serão nossos escravos Essa é a sua missão O cara tinha tudo Para dar certo Do outro lado Quem estava lá? O cara Nunca foi guerreiro Não tinha Nenhum espado Miserável Não tinha escudo Tinha uma funda Na mão Qual foi a missão Dele, irmão? Entregador De pizza Essa foi a missão Que o pai dele Deu para ele Meu filho Se fosse hoje Vai lá entregar Umas pizzas Lá no campo de batalha Para os teus irmãos Faz favor Irmão Nem uma missão Direito O camarada Não tinha Você está reclamando Porque ninguém Te deu uma missão Para Para Esse moço Não tinha missão Quando chegou lá Nem os irmãos Do cara Acreditavam nele Os irmãos Disseram lá E veio presunçoso O que Tu vem fazer Aqui Rapaz Ele disse De novo Estamos perseguindo Quando ele Vai na frente Do rei O rei Diz para ele Rapaz Lá tem um Soldado experiente Você é só um Menino Irmãos Davi tinha tudo Para dar certo Para dar errado Qual era a diferença Dos dois Irmãos Golias Estava do lado Errado Irmão E Davi Estava do lado Certo Golias Podia ter Tudo para vencer Mas Deus Não estava Com ele Eu quero dizer A você Se Deus Não estiver Com você Você pode Ter dinheiro Sabedoria Você pode Ter estratégia Você pode Ter tudo Mas um cara Com a funda Na mão Vai conquistar Mais do que você Agora Se você Estiver do lado Certo Você pode Ter tudo Para dar errado Mas Deus Vai fazer Dar certo Na sua vida Aleluia A própria família De Davi Não acreditava No cara A própria família Desfez dele Não convidou ele Para o dia Mais especial Daquela família Que era a visita De um profeta Ele não estava Na casa E deixa eu falar A você Davi Ele resolveu Desde o princípio Ficar do lado Certo Porque ele ouvia Sobre Deus Ele ouvia Sobre o Senhor E ele passou A ter experiência Com esse Deus Mesmo que foi Uma experiência No anonimato Mas a experiência Dele Era com o Deus Todo poderoso Eu quero dizer A você Ouça sua mente E comece a acreditar No que Deus É capaz de fazer Bendito seja Bendito seja o nome Do Senhor Dez homens Destruíram o ânimo De uma nação Quando abriram a boca Os dez espias Fizeram desmaiar O coração De uma nação inteira Condenando Todos de vinte anos Para cima Todos A não entrarem Na terra prometida Raabe com poucas palavras Ela devolveu o ânimo Que foi roubado Pelos dez espias Ela disse para eles Olha só o que Que essa mulher disse Ela disse assim Bem sei Que o Senhor Vos deu Esta terra E que o pavor Que infundiz Caiu sobre nós E que todos Os moradores Da terra Estão desmaiados Porque temos ouvido Que o Senhor Secou as águas Do mar vermelho Diante de vocês Quando vocês saíram Do Egito E também que fizesse Os dois reis Dos amorreus Sion e Og Que estavam além Do Jordão Os quais destruístes Em outras palavras Essa mulher Disse para aqueles Dois homens Vocês podem vir Porque a terra Já é de vocês Isso aqui não vai Resistir ao Deus Que vocês servem Enquanto os dez espias Disseram Não adianta nós ir Porque nós não vamos Conseguir conquistar aquilo Raabe sem conhecer A Deus direito Ela disse Vão Porque vocês Vão conquistar Aquela terra Isso é fé Meu amado Aleluia Eu quero nessa noite Em nome de Jesus Que você receba A fé Para declarar Dentro da sua casa Para a sua família Que Deus é muito maior Do que eles estão imaginando Muito maior Do que eles estão pensando A palavra De Raabe Para esta Para estas duas Para estes dois espias Foi O Senhor Vos dará Vitória Neste lugar Ele vos ajudará A conquistar Esta cidade Meus queridos Josué Capítulo 2 Verso 23 A Bíblia diz Assim os dois homens Voltaram E desceram E desceram do monte E passaram E vieram A Josué Filho do Num E lhe contaram Tudo Quanto lhes Acontecera Em outras palavras Aqueles dois homens Vieram e contaram A notícia Do que Raabe Havia dito Aquele ânimo Entrou na nação De Israel Eles ainda tinham Que passar o Jordão Derrubar as muralhas E esta mulher Ela trouxe ânimo Tem pessoa Que quando abre a boca Irmão Ela desanima O que tiver por perto Tem pessoa Que quando abre a boca Ela desestabiliza Quando abre a boca O desânimo vem Você não tem vontade Mais de orar Você não tem vontade Mais de buscar a Deus Mas tem pessoa Que quando abre a boca Você começa A se sentir melhor A paz entra No seu coração A alegria Entra no seu coração E eu quero que este lugar Seja um lugar Onde a palavra Que você ouve Faça você sair daqui Maior do que você entrou Melhor do que você entrou Porque Deus é poderoso Para dar vitória Para a sua vida E para a sua casa Em nome de Jesus Quantos crê Que a palavra de Deus Tem poder para nos influenciar Amém? Esta mulher Ela tinha palavras Que influenciavam Quem a ouvia Queridos O que fazia esta mulher Alguém especial É que ela escolheu Ficar do lado certo Ela ficou Ela ficou Do lado Do Deus De Israel E eu vou dizer a você É o lado Que cada pessoa Deve ficar Mesmo Que você seja Queridos Um Golias da vida Mas passa Para o lado do Senhor Porque vai funcionar Não foi Não foi a funda De Davi Que funcionou Irmãos Não foi a mira De Davi Que funcionou Mas o que funcionou Foi que ele disse Eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos O que funciona É o Senhor Deus Está com você É o Senhor Deus Está conosco Queridos Esta mulher Terceiro ponto Que Deus quer ver em nós O que havia nela Acreditava Nos homens Que Deus enviou Ela acreditava Eram apenas Homens Que estavam ali Mas ela Acreditava Que o que acertasse Com eles Seria confirmado Por Deus Meus irmãos Ela disse a eles Agora eu peço A vocês Jurem Jurem Vos peço Pelo Senhor Que assim Como usei De misericórdia Para convosco Também dela Usareis Para com A casa do meu Pai E que me dareis Um sinal Esta mulher Queridos Esta mulher Simplesmente Mesmo estando Sobre os muros De Jericó Mesmo estando Segura Ela disse Me dê em uma palavra Um juramento De que Deus Vai guardar A minha vida E vai guardar Um coração Sem egoísmo Vai guardar Meu pai Minha mãe Meus irmãos Minhas irmãs Vai guardar Tudo que eles possuem Me dê Esta palavra De juramento Que eu estarei Protegido aqui Meus queridos Quem foi que derrubou O muro de Jericó Foi Deus Ou foi os soldados De Israel Foi Deus Onde Raab Morava Raab morava Sobre as muralhas De Jericó A Bíblia Sagrada Diz que a muralha De Jericó Entrou Pelo chão Adentro Ela entrou Terra Adentro Só ficou De pé A casa Onde Raab Morava Todo o resto Do muro Afundou Sabe por que razão Irmãos Tem coisas Que nós acertamos Aqui Que são confirmadas No céu Tem coisas Que nós Conversamos Aqui Que Deus Assina Embaixo E diz Conforme vocês Estão dizendo Eu vou fazer Conforme vocês Estão pregando E profetizando Vai acontecer Porque o céu Se encarrega De confirmar As palavras Proféticas Mas infelizmente As vezes Levanta-se Uma geração Irmãos Que só vai aceitar Ser pastoreada Por Jesus Porque não existe Mais pastor Digno de Pastorear A alma Destas pessoas Quantas pessoas Hoje Que não existe Mais Alguém Capaz De pastoreá-los Que estão sendo Pastoreados Até mesmo As vezes Por sites Pastoreados Por pastores Que estão pregando Nas redes sociais Mas eu quero dizer A você Este não foi O projeto de Deus Projeto de Deus É igreja Corpo Um unido ao outro Perto do outro Sentindo o calor Pegando na mão Meu irmão Sentindo o cheiro Do outro Este foi o projeto De Deus Não é o projeto De Deus Ser trancado Dentro de uma sala Ouvindo uma mensagem Pela internet Não É você estar aqui Vendo a lágrima No olho do teu irmão Vendo glória a Deus Dele Aleluia dele Este é o projeto Do Senhor Igreja É aqui o lugar De vitória É onde nós estamos Agregados Congregados Reunidos Este é o lugar De vitória Infelizmente Irmãos Vai ser difícil Jesus descer Para pastorear Algumas pessoas Bater na porta Dele Dizer Eu sou Jesus Vim te pastorear Então se você Acertou sobre o líder Da orquestra Está acertado Deus tem um compromisso Com ele Acertou com o líder Dos casais Com o líder Do departamento Da família Está acertado Porque Deus tem um compromisso Com liderança Irmãos Pessoas que não aceitam Liderança Sobre si Infelizmente Vão afundar Com o muro de Jericó Mas aqueles que aceitarem O propósito Dos enviados De Deus Sua casa vai permanecer Inabalável Porque Deus tem um compromisso Com aqueles Que obedecem Com aqueles que andam Na sua presença E aceitam Os seus enviados Queridos A palavra Jurai-me Vos peço Pelo Senhor Essa mulher acreditava O que eles jurar Deus vai confirmar O que eles me prometer Deus vai acertar comigo Diz a Bíblia Em Josué 2,15 Então Os fez descer Os fez descer Por uma corda Pela janela Porque a casa Em que residia Estava sobre o muro Da cidade Só ficou Do muro A casa de Raab Mas tem uma coisinha Que esses dois homens Disseram Quando ela disse Conceve a casa De meu pai De minha mãe De meus irmãos De minhas irmãs Com tudo o que tem E de que Livrareis a nossa vida Da morte Então Lhe disseram Os homens A nossa vida Responderá Pela vossa Se não Denunciar Esta nossa missão Será Pois que Dando-nos O Senhor Esta terra Usaremos contigo De misericórdia E fidelidade Disseram-lhe os homens Desobrigado Seremos deste teu juramento Que nos fizeste jurar Se vindo nós A terra Não atares Este cordão De fio Escarlata Vermelho A janela Por onde Nos fizeste Descer Eles pegaram Um fio De escarlate Um fio vermelho Deram para Raab E disseram Quando nós Viemos de longe Nós vamos olhar Para a tua janela Se esse fio Estiver pendurado Aqui É um sinal Que você continua No propósito Que você continua Fiel Que a tua casa Não é mais um lugar De bagunça Que a tua lugar É um lugar De conserto Com Deus Que a tua casa Não é mais um lugar Onde fazem o que quiserem Mas a tua casa É um lugar Que foi santificada Pelo Senhor Porque a casa De Raab Entrava e saia Gente o tempo todo Era um lugar De pecado Um lugar De coisas ruins Um lugar De práticas Que não agradavam A Deus Mas quando ela Fez o pacto Com Deus Eles disseram O fio de escarlato Na tua janela Será o sinal Para nós E o sinal Para Deus Não era somente Um sinal terreno Era um sinal divino Porque o céu O céu destruiria o muro Não era os soldados De Israel Que destruiria o muro Era o céu Que destruiria o muro O sinal Na tua vida Não é um sinal Só para as pessoas É um sinal Para o céu Também Porque o arrebatamento É de cima A promessa É de cima As bênçãos São de cima E é de lá Que vem Todas as confirmações De Deus Eu acho lindo Isso aqui Eu já vou terminar Aquela casa Irmãos Nunca mais Seria a mesma casa Diz a Bíblia Que ela disse Segundo as vossas palavras Assim seja Então Os despediu E eles se foram E ela Atou o cordão De escarlata A janela E não tirou mais Ela foi lá Na hora que eles saíram Ela amarrou O cordão de escarlata Na janela E disse Eu aceito o pacto A minha casa agora É um lugar de promessa A minha casa agora É um lugar Que está protegido Pelo Senhor A minha casa Vai agora Completamente Ser livre Das influências De destruição Que virão Sobre esta terra Porque eu resolvi Decidi Crer na promessa De Deus Queridos Aleluia Eu acho lindo Demais Quando a pessoa Faz um pacto Com Deus Já pensaram Todos aqueles muros Despencaram Eu estive lá Mamata já esteve lá Também em Jericó Está lá enterrado Nos chamas Muralhas de Jericó Aquilo tudo Desceu abaixo Mas a casa de Raab Ficou de pé Josué disse Vai lá e busque Raab Tudo que tiver Dentro da casa dela É salvo Tudo que tiver Dentro daquela casa Está protegido Não é a primeira vez Que famílias São protegidas Pelo sangue Pelo fio de escarlate Por essa cor vermelha Queridos Lá no Egito Também Quando foi pintada A janela Com sangue Ninguém Tocou Dentro daquelas casas Se tivesse um egípcio Dentro daquela casa Ele seria poupado Não pela sua raça Mas pelo sangue Da porta Seria poupado Não porque ele tinha Um grau cultural Que merecia ser poupado Mas porque aquele sangue Garantia Que aquela pessoa Estaria protegida Eu vou dizer a você Em nome de Jesus Não importa seu passado E sua história Importa que você aceite O pacto de Deus E diga A partir de agora Eu quero que a minha casa Mude Eu quero que a minha casa Seja um lugar de promessas Seja um lugar de bênção E seja um lugar Onde o Senhor Realmente Tem um pacto Com a minha família Eu quero parar aqui Eu quero convidar você Para ficar de pé Porque eu quero orar Em nome de Jesus Eu quero orar por você Que veio a essa reunião E quer nessa noite Dizer pastor Eu quero que a minha casa Seja um lugar de promessas Queridos O que nós acertarmos aqui Será acertado lá Foi ele que disse Pedro O que dois de vós Concordarem na terra Será concordado no céu E nessa noite Eu quero concordar Que existe famílias Aqui neste lugar Que estão mudando A sua história Existe famílias Aqui neste lugar Que Deus quer marcar A sua casa Como um lugar de promessa E a destruição Não atingirá Teu casamento Não atingirá Tua família Teus filhos Não atingirá Tua vida Porque Deus Quer lançar Sobre você Um pacto De proteção E promessa Eu quero convidar Você que está aqui Nessa noite Que quer renovar Com Deus O seu pacto Com Ele E dizer Senhor Eu vou atar O fio da promessa Na porta da minha casa Isto é simbólico É muito lógico Eu vou marcar A minha casa Como o Senhor Desejou Porque eu creio Que a bênção De Deus Repousará Sobre a minha família Eu quero orar Nessa noite Por você Eu quero convidar Você para sair Do seu lugar Você que nesta noite Está nessa reunião Pastor Eu quero que a minha casa Seja um lugar de bênção Eu quero que a minha casa Seja um lugar De promessas Onde as promessas De Deus Se cumpram Eu quero orar Por você Aquela casa É um lugar De cura Aquela casa É um lugar De prosperidade Aquela casa É um lugar De salvação O Senhor Está marcando A sua vida Nessa noite Com uma marca Diferente Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Bendito seja O nome de Jesus Há pessoas Aqui nessa noite Que estão Pela primeira vez Eu quero dizer A você Raabe Ouviu uma notícia Pela primeira vez Ela ouviu Falar De Deus Ouviu Falar Do que Deus Estava Fazendo Bastou Para ela Tomar uma Posição Na sua Vida Se posicionar Diante De Deus Quem sabe Você está Ouvindo Essas notícias Nesta noite Está aí No seu coração O sentimento O que eu faço Eu tenho Um conselho Para dar A você Nesta noite Tome Tome uma Posição Tome uma Posição Diante De Deus E diga Eu vou Assumir Um compromisso Com o Senhor Raabe Arriscou-se Por causa Dos espias De Israel Raabe Se posicionou De tal Maneira Negando A sua Própria Naturalidade Sua Própria Nacionalidade Porque Ela era Dali Ela era De Jericó Mas Ela negou A sua Nacionalidade E disse Eu estou Aproveitando A proposta Que Deus Está fazendo Para mim Ela negou As suas Origens Para aceitar A origem Que Deus Estava dando A ela Agora Um novo Nascimento Uma nova Vida Uma nova Esperança Um novo Pacto Ela viveu Completamente Pela fé Aqueles dias Aquele cordão De escarlata Que estava lá Estava dizendo Aqui mora Uma pessoa Que crê Nas promessas De Deus Quem morava Naquela casa Quem via Aquela casa Parecia Uma casa Normal Mas dentro Daquela casa Tinha um pacto Com Deus Em nome De Jesus Deus quer fazer Um pacto Com a sua Casa Deus quer fazer Um pacto Com a sua Família Se você ainda Não fez isto Nessa noite Deus te está Dando uma oportunidade Pastor Eu quero Me posicionar Eu quero Tomar Realmente Uma decisão Na minha vida De assumir Um compromisso Definitivo Com o Senhor Meu Deus Com o Deus Que está Falando Comigo Nessa noite Por intermédio Da palavra Onde tem mais Raabe Raabe ouviu Irmãos E nunca mais Foi a mesma Mudou A vida Daquela mulher Ela foi colocada Em um lugar Que ela não merecia Deus quer te colocar Em lugares Que você não merece Mas a misericórdia E a graça Dele É poderosa Para ungir A tua vida Para colocar Você em lugares Que você nunca Imaginou Que estaria Para tomar Posse De bênçãos Que você nunca Imaginou Que tomasse posse Delas Mas o Senhor Quer entregar Nas suas mãos Como entregou Nas mãos De Raabe Com as suas mãos Levantadas Toda a igreja Ore Nós vamos orar Nessa hora Pai Nós estamos orando Por teus filhos Que aqui estão E ouviram A tua palavra Ó Espírito Santo Toda a maldição Da casa De Raabe Foi tirada Naquele dia Foi colocada Naquele lugar Senhor Promessas Da proteção De Deus Nessa noite Em nome de Jesus Toda a maldição Seja quebrada Todo o pacto Anterior Seja quebrado E que o Senhor Comece uma nova História Nessa noite Por Raul Aca Em nome de Jesus Uma nova História Seja escrita Senhor Uma nova Uma nova História Seja escrita Para os teus Filhos Que haja um Sinal de Deus Nessa família Que haja um Sinal de Deus Nesta casa Que haja um Sinal de Deus Neste casamento Que haja um Sinal de Deus Nesta vida E que ela E que ela E que ela E que ela possa Experimentar O fruto Como os espias Tem promessa de Deus Tem promessa de Deus Sobre o nosso ministério Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Que queremos Estou de pé Na presença Amém Bendito seja o Senhor Espírito Te queremos Te queremos Sopra em nós Espírito Te queremos Deus Que se abra os céus E o teu reino Vem Nossa fé Sinal de Deus O céu Que os céus Fechados Se abram Teu reino Vem a morrer A nossa fé E a esperança Estão Em Deus Grande Deus Que os céus Fechados Se abram Teu reino Vem a morrer A nossa fé Minhas esperanças estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Em nome do Senhor, queridos. Nesta noite, coloque no seu coração. Que mesmo que você não esteja preparado para todos os desafios. Mesmo que o desafio seja muito maior que a sua capacidade. Fique na presença de Deus. Não experimente tirar a proteção de Deus da sua casa. Nem por um momento quebrar seu pacto com Ele. Mas que o fio de escarlate da sua vida esteja constantemente lá. Que o adversário saiba que a tua casa é marcada. Para ser uma casa vitoriosa no nome de Jesus o Senhor. Amém, queridos. Aleluia. Vamos para a casa. Queremos anunciar aqui que a Maria de Lourdes Coelho, esposa do Mauro Coelho, ela faleceu hoje às 18 horas. Ela deixou cinco filhos. Acho que é conhecida aqui na igreja. Eu não sei onde é que vai ser guardado o corpo. Não sabem, né? Só para anunciar porque parece que os irmãos conhecem aqui bastante essa irmã. Queridos, vamos voltar para casa. Guarde a palavra no seu coração. Que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu. Meu desejo é que Deus abençoe sua casa, sua vida. Que Deus guarde seus filhos. Que proteja o emprego que Ele deu para sustentar a sua casa. Faça prosperar a empresa que você administra para Deus. E guarde o veículo que você viaja todos os dias. E que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém.